Senhoras senadoras e senhores senadores, hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida pública, porque vou falar sobre uma pessoa que representa muito para mim e como hei de demonstrar para todo o Brasil, meu caro e estimado amigo José Sarney. Sua trajetória de vida é um exemplo para todos nós que testemunhamos sua paixão pelo nosso Maranhão, pelo Amapá e pelo Brasil. Por conhecer sua história, sei que a decisão de deixar o Senado Federal não foi das mais fáceis, mas seu legado está mantido, será mantido por mim e pelos seus demais admiradores. Sinta a falta de Sarney nesta casa, que com vitalidade e força a fez crescer e se solidificou. Admiro a simplicidade, amabilidade, inteligência, ideias firmes e ideais, a cultura, o bom senso, o bom trato e a sabedoria deste grande homem em momentos cruciais. Dentre outras, suas admiráveis qualidades. Destaco a sua coragem, coragem de ter feito um governo do Brasil contestador, capaz de reatar relações com Cuba e legalizar o Partido Comunista no Brasil. Foram quase 60 anos de vida pública, guardando a Constituição e sustentando a união, a integridade e a independência do Brasil. Anos que vou me arriscar a lembrar em um breve discurso. ousa aqui compará-lo com outro importante estadista. Política, em sua época, apoiou o movimento republicano, o Ibarboza. Assim como ele, José Sarney foi sempre o homem que lutou pelos ideais de uma nação livre e democrática e assim chegou a ser chamado de o presidente da democracia. Sarney pegou um Brasil arruinado, recém saído dos anos de ditadura. Os índices de inflação eram altíssimos. A população sofria com desemprego, miséria e a dívida externa e interna herdada do período militar assolavam ainda mais o país. Foram anos difíceis, conturbados, principalmente no aspecto econômico, mas ainda assim foi possível alcançar grandes conquistas sob o comando de José Sarney. Uma delas, pela qual lutou e defendeu desde o princípio, foi a cultura. Sarney fez da cultura a sua causa na política. A primeira legislação federal de incentivo fiscal à produção cultural foi criada por ele em 1986, quando era presidente do Brasil. A Lei Sarney de Incentivo à Cultura estabeleceu uma relação entre poder público e setor privado. O governo abria mão de parte dos impostos devidos para que as empresas pudessem investir a cultura. Isso abriu portas para muitos talentos e abriu uma porta ainda maior para que a música, a arte, livros, fotos e vídeos fossem mais acessíveis para o grande público. E hoje, tudo o que se faz na cultura decorre da Lei Sarney, que injustamente foi substituída por Lei Rouanet. Como presidente, Sarney fez o Brasil passar do oitavo para o sétimo lugar em economia industrial no mundo. A produção agrícola também atingiu nível recorde, saltando de 50 para 70 bilhões de toneladas de grãos. A produção de energia elétrica cresceu 24,1%. O produto interno brasileiro, a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 99%. E o Brasil chegou a ter o terceiro saldo exportador internacional depois do Japão e da Alemanha. A dívida externa passou de 54% para 28% do PIB. O desemprego caiu de 8% para 2,36%. Uma das menores da história. E a renda per capita, que em 1984, era de 1.468 dólares. Em 1989, chegou a 2.923, um crescimento de 119% nos cinco anos de governo Sarney. No aspecto social, Sarney fez o primeiro governo voltado para a transformação da situação dos mais pobres, sob o slogan, Tudo pelo Social. Nesse período, criou o seguro-desemprego, inspirado no modelo europeu. Quando o paciente vai a um hospital público para ter atendimento hoje, pode não se lembrar que a universalização do direito à saúde foi uma das conquistas do governo Sarney. Até então, apenas quem contribuía para a Previdência Social tinha o direito ao atendimento na rede de saúde. Quem nem contribuía com a Previdência era atendido em hospitais filantrópicos. Foi daí que surgiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Para impedir que o maior bem de um cidadão, a casa própria, fosse penhorada por dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, Sarney conseguiu a aprovação de uma medida provisória que garantisse que o sonho do brasileiro não fosse tirado dele. O trabalhador, ao seguir para o trabalho, pode não se lembrar também, mas o vale-transporte foi outra inovação do governo Sarney. O benefício social melhorou a vida de bilhões de trabalhadores, garantido o direito básico de se locomover até o local de trabalho sem que a sua renda fosse comprometida. Na era Sarney, a mulher passou-se a ser vista e reconhecida com a instalação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e, com ele, cumpriram-se as determinações de convenção internacional sobre a eliminação de todas as discriminações contra a mulher. Senhoras senadoras, senhores senadores, foram tempos, como o próprio Sarney já disse, de maior liberdade, plenos direitos civis, verdadeira cidadania após os 20 anos de ditadura. independentemente do cargo ou período, Sarney sempre soube respeitar e perdoar seus adversários. Ele sempre plantou a concórdia entre as partes e o amor ao próximo. parafaseando Martin Luther King, passo dizer que José Sarney foi um líder verdadeiro que, em vez de buscar consenso, moldava-o. por isso, quando o presidente José Sarney conseguiu que fosse estabelecido as eleições diretas para presidente, prefeito e governador, que fosse aprovado pelo Congresso o direito de voto dos analfabetos e promulgado à Constituição Brasileira de 1988 por uma Assembleia Nacional Constituinte. O presidente Sarney tirou todas as organizações políticas da clandestinidade ao legalizar todos os partidos políticos perseguidos durante o regime militar, inclusive os partidos comunistas. mas, senhoras e senhores, este ano de 2015 ficará marcado para mim porque não terei o meu colega, amigo e irmão José Sarney nesta casa. Lembro de vê-lo nesta tribuna discursando com o tamanho fervor que o auditório inteiro se calava. Esta casa se enchia para ouvi-lo. Todos nós nos embebecíamos de suas palavras e de suas ideias. Não nego a minha grande admiração e respeito a esse grande político que teve a maior carreira de homem público da história do nosso país. Foram quase seis décadas. não há como negar a capacidade política dele. Além de presidente, participou ativamente no Congresso Nacional nos governos subsequentes. No governo Lula, em momento de crise, os cientistas políticos reconheceram que Sarney desempenhou um papel fundamental, o de sustentação política. eu pude acompanhar de perto os quase 60 anos de política desse grande homem e nele me espelhar. Me lembro que em 1970, quando fui eleito deputado estadual, Sarney já tinha sido deputado federal de 1955 a 1966 e governador do Maranhão de 1966 a 1969. Naquele ano, ele se elegia senador da República. Sempre estivemos juntos, representando e defendendo o nosso Estado, o nosso querido Maranhão, de gente boa, trabalhadora e honesta. Foi assim que, como governador do Maranhão, Sarney participou para que hoje o Estado tenha o 16º PIB do Brasil e o 4º do Nordeste. Inaugurou o Porto de Itaqui, que é hoje o 2º complexo portuário do país. Lançou um programa de educação chamado de João de Barro, que me permitiu a criação de uma escola por dia, um ginásio por mês e uma faculdade por ano. A Universidade Federal do Maranhão foi instalada em seu governo, que também preparou caminho para a Universidade Estadual do Maranhão. na área da saúde duplicou o Hospital Geral em São Luís e criou um grande número de postos médicos no interior do Estado do Maranhão, atendendo assim a milhões de maranhenses. José Sarney sempre foi o vanguardista, foi o primeiro a trazer o tema meio ambiente para o Congresso Nacional. Em 1989, na presidência da República, criou o IBAMA, órgão que reuniu várias secretarias e ficou responsável pela articulação, coordenação e execução e controle da política ambiental. A pedido de Sarney, a Secretaria do Tesouro Nacional definiu e desenvolveu, em conjunto com o SERPRO, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF. O sistema foi implantado em janeiro de 1987 para suprir o Governo Federal de um instrumento moderno e eficaz no controle e acompanhamento dos gastos públicos. Por isso, hoje é possível ter acesso a todas as despesas do poder público graças ao CIAF. Inovador, mais uma parava para o dicionário de qualidade desse político. Sarney foi o responsável pela organização de todos os sistemas de comunicação desta Casa. Foram criados o Jornal do Senado, a Rádio do Senado e a TV Senado, além do Alô Senado que atende o cidadão por meio de um call center ou pela internet. isto quando o presidente que foi três vezes do Senado e fez essa grande organização nesta Casa. Sarney priorizou a transparência aqui no Senado, criou no site do Senado o portal da transparência, onde são públicas as relações de todos os parlamentares, servidores efetivos e comissionários da Casa. Contratos, licitações, despesas, tudo passou a ser publicado na página do Senado. No entanto, os feitos de Sarney transcendem as barreiras do Palácio dos Leões, o Maranhão e do Congresso Nacional. Jornalista, poeta, escritor, Sarney tem muitos talentos. Suas obras literárias foram traduzidas para o romeno, o chinês, o húngaro, o russo, árabe, inglês, francês, o espanhol, grego, alemão, italiano, búlgaro e coreano. Treze idiomas. e vários de seus textos foram publicados em dezesseis países. Vejam só, senhoras e senhores senadores, quanto prestígio pela versão financeira, pela versão francesa de O Dono do Mar. José Sarney foi comparado em Paris aos grandes escritores Jorge Amados e Guimarães Rosa. Desde 1980, Sarney ocupa a cadeira 38 na Academia Brasileira de Letras. Sucedeu o escritor José Amado, José Américo de Almeida e é o membro eleito há mais tempo na Academia Brasileira de Letras. Senadoras senadoras e senadores, já está chegando ao fim do meu discurso de homenagem ao mais longevo homem político atuado no cenário nacional da história brasileira. Foram quase 60 anos servindo ao Brasil e aos brasileiros. Sarney fez história e que, como podemos ver, também fez e faz parte da história do Brasil. Em seu último pronunciamento, Sarney utilizou a palavra gratidão a todas as esferas de poder e ao povo brasileiro. Mas, hoje, a gratidão ecoa para ele, que foi e sempre será meu mentor, meu companheiro, meu amigo, meu irmão. Vossa Excelência, me concede uma parte, senador João Alberto. Concedo a parte ao senador Valdir Ramos. Eu queria, novo senador, me somar a Vossa Excelência, as homenagens ao presidente José Sarney, que aniversaria hoje, o político mais longevo na história do nosso país, em quantidade de mandatos, em quantidade de anos, também, de atuação na política. E eu, no dia 21 de abril, assistindo às reportagens do dia de Tiradentes, mas também da morte de Tancredo Neves. aí, vendo aquelas imagens, não tem quem não se emocione quando vê as imagens da campanha das diretas já, da eleição de Tancredo e Sarney no Congresso Nacional, no Colégio Eleitoral. Ainda não foi permitido naquele momento as eleições diretas, mas logo em seguida ela veio. E, com a morte de Tancredo, o presidente Sarney assume a presidência da República e cumpre um papel importantíssimo que a história atual já registra isso, e muito mais no futuro, a importância da transição do trabalho que o presidente José Sarney fez na transição democrática. Eu sempre tenho me referido a isso no meu pronunciamento, quando me refiro ao presidente José Sarney, que ele foi um homem muito importante, ainda é, para a história do nosso país. parabéns ao presidente José Sarney, que Deus possa lhe dar muitos, muitos anos de vida, ainda eu sempre falo que ele vai passar dos 100, mas porque, contrariar os desenhos de Deus, ele pode durar 110, 115 anos. Com a saúde que ele está hoje, certamente ele vai continuar ajudando o Brasil, eu sei que muitos de nós, quando em um momento de dificuldade, de aperto, vamos nos socorrer com ele, nos aconselhar, e eu sempre falo que ele é um conselheiro importante, porque quem mais tem experiência nesse país, na área política, é o presidente José Sarney. Então, a ele os nossos mais sinceros parabéns, e que Deus possa abençoá-lo para ele continuar vivendo por muito tempo e nos aconselhando, aconselhando o nosso país. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Al, o Aparthe, e Vossa Excelência estava comigo quando o Amapá, governador, do Amapá, os deputados federais, prefeitos, vereadores, faziam uma homenagem aqui, em Brasília, ao senador Sarney, ao ex-senador José Sarney. E que falava o presidente, o vice-presidente da República, que então ocupava a presidência da República, a Bichioteme. E ele, na sua fala, ele dizia que há dois tipos de políticos, ou dois tipos de líderes. Um formal, aquele que tem o cargo. Ele é líder, porque tem o cargo. Ele se apresenta, ele é governador, senador, deputado, prefeito. e o líder, esse é o líder formal, e o líder real. E dizia, José Sarney é o líder real, que para representar, para ser procurado, ele não precisa do cargo. E José Sarney é o líder real, é como vossa excelência falou, pelo que ele fez e pelo que faz para o Brasil. Mas senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero continuar e estou já terminando acabar este pronunciamento. Eu quero dizer obrigado, Sarney, pelos anos de incansável dedicação, por ter sido inspiração e exemplo para mim e para toda uma geração de políticos. Senhor presidente, esta casa lembra até hoje de Rúlio Barbosa, que por aqui passou há mais de 90 anos e assim também o fará com José Sarney pelos seus quase 60 anos de vida pública. Sarney será assim como fizemos com Rui Barbosa, lembrados por séculos e séculos. Essa é a minha homenagem a José Sarney, ao seu imenso coração, à sua alma talentosa, à sua mente brilhante, seu talento administrativo, suas ideias inovadoras e a seriedade com a coisa pública. Eis aqui a minha grande satisfação de ter convivido com ele e seus ideais políticos. Ele deixa um legado para a vida pública. E aí a minha a minha vida pública. Ele deixa um legado de trabalho, compromisso, coragem e luta, e luta, que também perseguirei até o fim. Eu quero dizer aos seus seladores que eu já estou nessa casa, é meu segundo mandato. Cumpri um e estou cumprindo o segundo. Eu venho fazer esse pronunciamento sobre Zé Sarney com muita emoção e com muita saudade da sua ausência nesta casa. Eu quero dizer obrigado e meus parabéns a José Sarney pelos seus 85 anos completados nesta data, hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2015. Era o que eu queria dizer. Muito obrigado. Senador João, antes que a Vossa Excelência saia da tribuna, eu quero somar a esse belíssimo reconhecimento que a Vossa Excelência vem a essa tribuna do Senado e faz uma das maiores histórias, um dos maiores políticos da história brasileira, que é o presidente Sarney. E vi acompanhar o seu discurso muito atento, olhando nos seus semblantes. E já tive a oportunidade de duas vezes presidir essa casa olhando, acompanhando a Vossa Excelência no discurso de Vossa Excelência. Um com relação à sua cidade natal, e vi no seu semblante, vi no seu olhar, vi nas suas falas o amor, o carinho, o respeito pelaquela cidade onde eu estou tendo a oportunidade de nascer. É a mesma coisa que eu ouvi agora, nesse momento de reconhecimento da vida pública, desse amigo, como você colocou, desse companheiro, desse conterrâneo, que é o nosso presidente José Sarney. Sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência faz uma grande justiça. Até porque Vossa Excelência falou com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, e como terminou com muita saudade, como temos saudade, sim, nessa casa, do conhecimento, do sentimento republicano do presidente José Sarney. José Sarney, quando foi para decidir entre o poder e a democracia e o povo brasileiro, ele foi para a democracia e para o povo brasileiro. José Sarney é um homem que, na história da política brasileira, poucos, mas talvez bem poucos, possam alcançar o que tanto ele alcançou e galgou. É um homem que veio das primeiras escolas parlamentares, passou pelo governo, presidência, Senado, federal, líder de partido, navegou bem, saindo do seu brilhoso Maranhão, foi eleito no Macapá e poderia ter sido em qualquer outro, pelo serviço que ele fez. Vossa Excelência discorreu com maior perfeição tudo o que o senador José Sarney, o presidente José Sarney, representa ao Brasil. Então, quero aqui desejar ao presidente Sarney muitos anos de vida. Ele é uma, como disse o senador Raup, uma fonte permanente de consulta e uma consulta viva. Ele é importante. É importante agora, principalmente, que o Brasil passa por uma crise, uma crise política, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise moral. E, sem nenhuma dúvida, o presidente José Sarney, ele não pode deixar de ser enciclopédia da consulta permanente dos políticos de bom senso desse país, para que o Brasil sempre se encontre, porque a experiência que ele tem de parlamento, do executivo, de políticas públicas, não pode ser abandonada. Então, quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência pela essa forma gentil, oportuna que Vossa Excelência traz hoje da tribuna e desejar ao presidente Sarney todos os anos de vida que ele precisar e necessitar, e o Brasil precisar, com essa lucidez que ele tem, né, ele é um lorde. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, um homem que tem toda essa experiência, ele trata todo mundo no mesmo pé de igualdade, e Vossa Excelência transmitiu isso na sua fala, no seu sembrante, e, principalmente, no respeito que a Vossa Excelência demonstrou também. Parabéns.